O Salmo 91 Enquanto eu estiver aqui orando, creia que Deus estará agindo Toda arma forjada contra a sua vida Toda arma preparada do inimigo contra você será quebrada E todos aqueles que querem ver a sua vergonha Só verão a bênção de Deus sobre a tua vida Só verão a Deus revolucionando a sua história Aquele que habita, me esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente Diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza Deus meu em quem confio Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa E irá te cobrir com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro Não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia Nem da peste que se propaga nas trevas E nem da mortandade que assola ao meio-dia Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos Contra-se